Aqui pessoal, a exposição dos cavalos, manga larga marchador, só o cavalo de luxo pessoal Mostrando aqui a exposição de cavalos Aqui tem a casa deles, só o luxo aí pessoal Um vermelhão aqui É o garanhão, o cavalo de luxo pessoal Aqui tem mais um grande cavalo Cavalo grande esse aqui Um verdadeiro aras Aqui o pessoal tá banhando os cavalos Muito cavalo O espaço aqui é bastante grande pessoal Ainda tem mais cavalos pra ali Só o cavalo top Só o cavalo bonito Essa aqui é uma égua Muito cavalo né meu amigo Cada qual o mais bonito aí É muito cavalo, é verdade Rapaz, pra quem gosta de cavalo viu pessoal, aqui tem muito Ainda tem essa parte aqui Ainda tem essa parte aqui Pra chegar muito perto não, tem os cavalos de morte E pra cá ainda tem mais pessoal, aqui tá fechado aí A gente não vê os cavalos A gente não vê os cavalos Vamos seguindo pra lá Aqui se fosse fazer uma cavalgada mesmo Ia ser uma grande cavalgada Tá aí tudo é cavalo aí Até lá naquela parte lá Vamos dar mais uma olhada aqui na parte do banho Estão banhando os cavalos aí pra tirar o calor Olha que cavalo bonito Opa, bom dia Só cavalo de luxo né meu amigo É, é os manga larga marchador né Manga larga marchador Olha que cavalo bonito O meu nome do Aras é o Aras Aras Cavalão todo preto Isso aqui é show também É difícil até dizer qual é o mais bonito Isso aqui pra que é meu amigo? É o gelo Ah é o gelo né, coloca o gelo né Bom trabalho pra vocês aí Aí é o maior dançarino da região Maior dançarino Aí é sobrar o Ceará né Aí sobrou o Ceará Esse pessoal só cavalo de luxo É dançarino É dançarino nele É dançarino O trabalho Onde é o trabalho Onde é o trabalho Onde é o Gustavo aí O Gustavo Oliveira O Gustavo Oliveira pode falar Ah o Gustavo Oliveira Os cavalos com outra marca marchadora. É porque o cara está na alimentação regrada, mas pelo nutricionista e tudo mais. É, posso mais prender na alimentação de coca-cola. Aí, pessoal, cavalo bonito. Aqui nós temos um cavalo, um vermelho muito bonito. Isso aqui é gelo. O pessoal falou para nós aí que é gelo. É isso aí, pessoal. Gratidão a todos vocês que acompanham o canal TV Nasce o Drone. Grande exposição de cavalos aqui em Fortaleza.